Tumão! Ele vai me pegar, ele vai me pegar! Eu não sei o que é? Ele vai me pegar, ele vai me pegar... Ele vai me pegar, ele vai me pegar, ele vai me pegar! Ele vai me pegar, ele vai meㅎ Eu não sei o quê. Imagina o tutorial é só um trabalho na cozinha. Obrigado.